And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que bora continuar essa campanha dos homens no Black Ops 3 E bora lá para a próxima missão, na escuridão Hoje eu estou sozinho aqui, então bora lá Kane, ela disse que se chamava Kane, depois dos aquíferos não esperávamos mais vê-la Menos ainda aqui, ela queria o mesmo que nós O Drive com os arquivos sobre o Deimos E o melhor, é que ela sabia onde estava Ele foi levado do abrigo para uma estação confidencial da CIA na zona de quarentena Ela disse porque Go Shulam estava tentando matá-la? Não foi Go Shulam Shulam era uma marionete de Deimos e Deimos queria Kane morta Acho que ele não gostava muito dela Você confia nela? Não, ainda não Estávamos em guarda Mas se ela nos levasse até a estação confidencial Teria valido a pena A zona de quarentena de Singapura Jamais pensamos que voltaríamos Mais lembranças? Você sabe muito bem que não são nada boas, doutor O lugar era uma lembrança viva do acidente de cinco anos atrás Entraríamos e sairíamos rápido Não íamos ficar mais do que o necessário Descobriríamos quem era o merda do Deimos e daríamos o fora de lá Kane disse que os dados do Deimos estavam criptografados e separados em dois lugares Precisávamos dos dois para acessar Como uma fechadura e uma chave A fechadura eu assumi que estivesse na estação confidencial E a chave? A chave Ela estava nas docas Central dos mortos-vivos Cheia deles Levamos um lançador de micromísseis com o IND Todo o cuidado era pouco Além disso, o comando tinha preparado um ataque de Vants Para limpar a maior parte das docas Mas com os ventos das super tempestades Bom, não havia garantia de que funcionaria Pegamos as nossas âncoras Caso precisássemos nos prender ao chão Depois das docas, nos encontraríamos com a Kane em uma delegacia abandonada O Hendrix foi na frente Beleza, mano, bora lá Para quem ainda não entendeu, mano São missões iguais Dos zombies da campanha normal Só que aqui dos zombies Ela meio que narra, né? Ela explica o que aconteceu na campanha normal, beleza? Então vamos lá, velho Ó, barulheira aqui, hein? Mais abutres? Se aproveitando dos fracos Desde a queda dos imortais, eles herdaram toda a Singapura Fazendo do lugar uma versão bizarra do Velho Oeste Depois dos eventos no abrigo, chamamos a atenção deles Eles não estavam muito empolgados com a gente na área deles E estavam descontando nos habitantes para nos encontrar Por que não interviram? Poderiam ter salvado eles Riscos calculados Precisávamos ficar quietos e fora do radar Mas sempre tem uma chance, não é? Chance é um dado de um bilhão de lados Gosta dessa estatística? Se eles não morressem hoje, morreriam amanhã Se não amanhã, depois De um jeito ou de outro, a morte viria para todos nós E ninguém se safaria Se tentássemos salvar eles, poderiam ser os nossos pescoços nas colinas Não estávamos lá para salvar duas pessoas Estávamos para salvar todas as outras Precisávamos chegar à estação confidencial sem soar alarmes A última coisa de que precisávamos eram os mortos e os abutres na nossa porta Mas o jogo já estava virado contra a gente Beleza, vamos lá, mano Estou com esse lançar-mísseis, né? Lançador de micro-mísseis, né? Na verdade É, mas tem vários alvos, eu não posso acertar todos Usaram ele até acabar, depois eu recarrego Depois estou jogando sozinho, eu não posso morrer, né, velho? Então, eu preciso ir com muita calma Tá, já acabou o meu lançador de mísseis Vamos pegar essa arma aqui Eita, mano Caraca, velho Esses zumbis, eles batem muito rápido e muito forte, velho Se o zumbi pegar já era, velho É praticamente morte Eita, tem um cara grandão ali em cima Vamos ativar aqui Já era, boa, mano Vamos, Renix Me ajuda aí, Renix Beleza, explodi essa paradinha aqui Não adiantou nada Mas eu explodi Que arma é essa? Light machine Mano, tem que matar aquele cara ali em cima, velho Claro, eu devia ter matado ele com o lançar-mísseis, né? Vamos pegar aqui munição Vamos esconder Pegar o lançar-mísseis de novo Vai fora, zumbi Cadê o zumbi? O zumbi saiu Cadê o cara? O cara sumiu agora Que bom, hein? Cadê esse corno, velho? Olha ali, ó Vamos lá Toma essa Toma essa O cara é bem resistente, né, velho? Mais uma, acho que vai Acho que não foi não, hein? Ou foi? Não foi nada Tá vivo ainda, mano O Renix não ajuda Mais uma O cara é muito resistente, velho Olha isso, mano Cê é louco Morre aí, cara Passando os limites já, hein, velho Mano, quantos mísseis eu já dei nele? Alguém tá contando aí? Caraca Muitos Não morreu ainda Acabou até minha arma, velho Ah, agora foi Demorou, mas foi Reabastecer Bora continuar, Renix É, beleza Aqui agora dá De ancorar, né A paradinha, pois vai ter uma ventaninha Acelerando A super tempestade Chegaria a qualquer instante Que bom que pegamos as âncoras Iamos precisar delas Tá, colocar a âncora Boa, mano O problema é começar Vindo zumbis, né Vamos lá Esperar a âncora de novo Âncora Boa Estamos chegando já Quem não corre, né Por causa do vento Tá muito forte o vento Ué Não consegui Demorou um pouco agora Para colocar a âncora Boa, mano Estamos chegando Vamos, Renix Colocar mais uma vez Eu acho Para garantir ou não Não precisou Precisou sim Nossa O vento me jogou longe, velho Beleza Bora, Renix Eita, mano Era um barco Aquilo O fulano era esperar Pelo ataque dos Vuds Depois dele Invadiríamos Os mísseis foram ineficazes O vento estava forte demais E agora que o cruzeiro Parecia prestes a se soltar As docas seriam pulverizadas Levando o Drive Com os dados junto O Hendrix Tocou o foda-se Fomos feitos Para matar os mortos Não havia motivo Para ficarmos nervosos Beleza Bora continuar agora Mano Esses malemotos aqui Cadê a onda? Cadê a onda? Não tem mais onda não, mano Pelo visto Não tem mais onda não Aqui Só foi no limite Esse, hein, velho Caraca Tá, tem uma galera aqui Light Machine O Hulk não tá mostrando Onde tem inimigos Tem zumbi Para caramba ali Boa Ah, zumbis Vocês não veem água Na moral, vai Vocês nunca vieram em água Nunca vi vocês Entrando em água E a parada Eita, aconteceu Eu travei Putz, eu buguei Dentro do carro aqui Como que eu vou sair daqui agora? Não sei Aí, saí Mas zumbis Vocês não entram em água Zumbi Nunca vi zumbi nadando Velho Primeira vez que eu vejo Boa Da primeira vez que eu vejo Mesmo zumbi Em água Tanto que Em várias séries Vários filmes Eles sempre Vão para a água Algum lugar que Não tenha Sai, sai, sai Algum lugar que tenha Água próxima Mano, deixa eu sair daqui Tá tenso aqui, velho Sai, sai Caraca, mano Muito zumbi Velho Boa Consegui sair daqui Pegar um Ted Bear Aqui Pera aí Pera aí Boa, Ted Bear Muito zumbi Vindo Morre aí Morre aí, mano Boa Ai, caraca Ferrou Se tiver zumbi de trás Ferrou Não, não tá vindo não Boa Tá, estamos chegando lá Vem, vambora Vambora Tentou o jump Boa Avança a render Vambora, mano Eita, vindo o carro ali Calma, calma Ah, esse zumbi de trás Tinha certeza Que havia um zumbi de trás Vé Vamos, renda Ajuda, maluco Vai, vou cair Caraca Esse renda Que isso é muito ruim Da vida, véi Meu Deus Sai, zumbi Tá vendo se ele está Kill aqui Já é uma camperadinha Lá, eu tô achando Eles estão paralisados De novo Eu acho Paralisados De merda Nenhuma Mas tá com o stack Ou ainda Já, vamos passar Para cá E não tem um respawn Fixo, né O respawn deles É o mapa O mapa inteiro, né Boa Ó, vai lá Vai lá ser zumbi Aqui Vou ficar travado Aqui Essa light machine É dois anos Para recarregar Vocês não vão atacar O Hendrix, hein Me deixem em paz Eu gosto de vocês Mas vocês são Muito fortes Aqui nesse jogo Véi Preciso matar geral, né Ó, vai surgir zumbi Aqui Surgiu do ar mesmo Boa Sai, não surge ninguém Aqui na minha frente Não, vai Faz favor Nem atrás Muito menos atrás Carrega rápido Rui também Que eu não tenho Uma arma secundária Aqui, né Então, ó Tá surgindo zumbi Boa Vamos ver agora Onde eu preciso ir Cadê o Hendrix Maldito, véi E aí, Hendrix Aqui que eu preciso ir Onde eu preciso ir, mano Vamos, Hendrix Acabou todo mundo Não tem mais zumbi, não É Exatamente aqui dentro Conseguimos a primeira parte Do drive E enviamos a informação Para a Kane O Hendrix Varreu a cabine de navegação O uivo do vento Nos avisou Que tínhamos que ser Rápidos Beleza Tá Preciso vir aqui embaixo Invadir Boa Pera aí São zumbis Sim São zumbis Na verdade Tem uns caras de arma Também, né Eles estão trabalhando Junto com os zumbis Mas é claro que a super tempestade Chegou antes do esperar A balsa se soltou E veio na nossa direção Tivemos que pensar rápido E aguentar firme Para sobreviver Que tínhamos a oportunidade E aí E aí E aí Tínhamos combinado de nos encontrar na delegacia abandonada, mas estávamos fora do caminho. Atravessamos pelo metrô inundado para poupar tempo. Atravessamos com ela mesmo. Nossa, quanto zumbi, mano. Tem uma lança-missil aqui. Não vou pegar ele, não. Deve ter pouca munição. O bom da Light Machine é que tem bastante munição. O ruim é que demora muito para recarregar, velho. Seria bem bom o Speed Collar. O Hendrix demora muito para matar o zumbi, velho. Eita! O cara ali, peguei. Ativar a visão noturna aqui. Boa! Tem uns bichinhos, hein? Cadê? Não, tem não. Ou tem. Bom. Definitivamente tem alguma coisa ali, mas eu não sei o que é. Continuar. Boa! Eita! Agora é tenso, hein, mano? Ó, já vem uns explodidinha da vida aqui. Boa! Pô, você acabou dando a minha munição. Que bom, hein? Legal, acabou a munição. Agora, o que eu faço? Vou recarregar, velho. Dei uma granadinha ali. Preciso de uma caixa para recarregar a minha munição. Ou de arma. Ah, e tem um Stakill aqui, ó. Me arrisquei para pegar um Stakill Wraps. Boa, Wraps. Ó, os zumbis eles param, né? Eles paralisam uma hora, ó. Ah, não! O que foi isso? Ah, eu acho que eu bati em um zumbi que explode, velho. Que merda! Eu ia falar que minha munição tinha voltado, só que não. Bom, se tivesse aquela parada aí ali, por exemplo, essa granada eu iria pegar agora. Dá uma pacadinha. Boa! E boa! Não dropou nada. Que bom, hein? Da hora, jogo. Vamos lá pegar o cara ali. E pegar aquele outro cara ali. Foi? Acho que foi. O problema agora é munição, velho. Bom, tem um pouco de munição, mas não está igual eu estava antes, né? Vamos começar daqui a deixar eles nerdos. Trabalhar aqui nas granadas. Fora, mano. Sai fora, velho. Eita, o zumbi bugou ali na escada. Sai, não vai aparecer atrás de mim, zumbi. Na moral. Aê, mano. Ai, minha munição. Recarrega, recarrega rápido, mano. Nossa, dois anos para recarregar. Olha, tem arma aqui. Boa! Outro Light Machine. Que já tem mira térmica. Agora vem o Max Amor, né? Ah, esses zumbis que explodem são foda. Boa! Bom, agora está tranquilo, hein? Eita, viado! Que foi isso? Ai, caraca. Que susto, mano. Tá, não quero pegar essa arma, não. Nossa. Tem alguma coisa de zumbi atrás de mim. Só isso que eu peço. Reps. Amo, Reps. Mate eles, Reps. Vou pegar um insta-kill aqui também. Max Amor, aí sim, hein, velho. Agora sim o jogo está sendo da hora comigo. Com os mortos eliminados, avançamos para o ponto de encontro. Só que não éramos as únicas coisas com vida lá dentro. Um abutre nos pegou de surpresa, determinado a nos sucatear. Ele teria um belo pagamento com a gente encurralado. Vocês eram o pagamento dele? Como? Nós éramos os matamortos. Você nos desmancha e consegue arranjar uma grana preta no mercado negro. Mas vocês estavam lá para lutar contra os mortos. Eram aliados. Talvez em 2070, quando éramos os salvadores da humanidade. Mas em 2075, todos queriam um pedaço da gente. Esse cara teria conseguido sua parte também. Mas a Kane fez a parte dela para garantir que isso não acontecesse. Ela era bem treinada. Ela era da CIA? Do Acordo Weasel? Ela era alguém que sempre estava no lugar certo, na hora certa. Antes de podermos ir para a estação confidencial, tínhamos outros problemas. O que deu errado? Não tínhamos considerado os saqueadores. Eles perceberam que tinham matamortos no meio deles. Kane nos disse que eles tinham um transmissor de comunicações adiante. Se interferíssemos, poderíamos levar os abutres para longe da estação confidencial. Pelo menos o suficiente para pegar o que precisávamos. E bom, suponho que lá se foi a descrição. Bom, o que foi que eu disse? O negócio dos matamortos é que sempre há um plano B. Você não cria problemas, só soluções. Você se adapta ao que vier na hora. Adaptação ou morte? É... Adaptação ou morte. Nos reencontraríamos com ela fora do bairro chinês. Beleza, bora lá. Está muito calmo, hein, velho? Ah, já tem zumbi ali, ó. Eita, o zumbi deu uma bugada ali. Espero que não venha a zumbi aqui onde eu estou, velho, na moral. Ah, eu acho que está vindo, hein? Só pelo barulho. O que é isso aqui? Eu nunca sei o que é isso, velho. Eu sempre pego. Ah, tá, já sei. Vamos ativar os... isso daqui. Bom, já ativei. Cadê? Aê, mano. Vamos, abelhas. Matem esses zumbis. Não está matando ninguém, né? Mas beleza. Ah, deu uma matadinha assim, velho. Vou pegar atrás de mim. Não. Que barulhento, mano. Boa, limpamos. E aí, Hendrix? Tem mais. Tem mais, hein, Hendrix? Tem mais. Recarrega rápido, meu Deus. Para que você vai correr? Para que você vai correr? Todo mundo de boa, só você que vai correr. Tive que pegar a arma. Tô com estaquil. Tô com estaquil, mano. Aproveitar para limpar agora que eu tô com estaquil, mano. Boa. Matei o robô aqui. Beleza. Tem que hackear ele, eu acho. E aí, Hendrix? Vamos lá, hein, mano? Ah, tem mais um zumbi aqui. Nossa, que mira de bosta. Agora sim. Com as comunicações deles adulteradas, tínhamos um problema a menos na estação confidencial. Agora faltava pegar o drive e dar o fora daquele buraco de merda. Não estava aguentando estar lá, não é? Era assombroso ter que voltar a essa cidade. A sensação tinha começado no abrigo. Era como se estivesse sob observação. Como se algo estivesse de olho em mim. Alguma coisa? Não alguém? Só... Só senti algo me puxando. Me guiando. Não parava. Nosso ponto de encontro com a Kayne era logo adiante. Eita, vai cair essa ponte. Nossa, pera. Vamos lá. Não sei se está seguro, mas... Está mais seguro do que estava antes. Beleza. Vamos subir aqui. Ficar preparado, pois está tudo muito calmo. Ó. Mystery Box. Quando nos encontramos com a Kayne, os mortos estavam por toda parte na rua. Qual era o plano da Kayne? Acertar eles na garganta e jogar no saco preto. Tenho que admitir que ela não tinha medo de uma luta. Parecia até gostar e se divertir. Como você? Como um berserker. Como um mata-mortos. Vamos lá. Olha que doideiro o navio ali. Muito doido, né? Vamos lá usar essa tirolesa. Olha o navio, velho. Que foda. Ó. Zumbi, hein? Peguei essa Razorback. Eu acho ela melhor. Eita, cuzão. Tem vários caras ali. Vamos matar aqueles caras antes, né? Eita, tem um carro aqui. Sai daí, ô. Hendrix. Porra, é zumbi? Que arma é assim? Não. Outra Razorback, eu acho. Tem que destrair aquele... Cadê? Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou pegar aquele cara. Só tem muito zumbi aqui. Fora, zumbi. Eu acho que eu não tinha te visto, né? O que vocês acham mesmo? Boa. Ai, caraca. Explodidinho. O Stakill, boa. Aproveitar o Stakill aqui. Bora, Hendrix. Vambora, mano. Matar esse aqui. Está com o Stakill ainda. Bom, já era, hein? Eita, quem é... É inimigo? Ah, não. É a Kane. Ué? Kane apareceu aqui do nada. Eu não sou tão forte para tirar esse ferro daí. Vai lá, Hendrix boladão. Tira esse ferro daí, mano. Tira esse ferro daí, mano. Vamos, Hendrix. Mas ué... Está com uma vontade esse Hendrix, mano. Isso é louco. Finalmente, hein, velho. Vamos lá. Um teddy bear aqui. Boa, mano. Subir aqui. Ah, vou matar geral, velho. Matar geral. Boa, já era. O que vocês acharam na estação confidencial? Agentes da CIA mortos. Não éramos os únicos que procuravam pelos drives. Foi uma cena grotesca. A Kane montou o drive rapidinho. O que descobriram? Vocês acharam a informação sobre demos? Achamos um dossiê. Um diário, na verdade. Um testemunho do que havia acontecido 15 anos atrás e nos anos seguintes. Ele explicava o projeto Corvus. Uma experiência de controle mental da CIA. Os cientistas tinham combinado dois compostos bioquímicos antigos. Nova 6 e algo chamado elemento 115. Eles fundiram os dois, criaram um coquetel químico e injetaram no IND das cobaias. Eles queriam controlá-las. Controlar? Esses cadáveres abaixo da Colessins, no projeto Corvus, não eram pacientes. Eles eram prisioneiros, criminosos insanos. Os cientistas acreditavam que poderiam recuperar eles, melhorar as pessoas. Mas em vez disso, eles abriram o portal. O portal para Malum. Outra dimensão cheia do mal absoluto. Parece loucura até falando assim. Mas eles o abriram sem saber o que tinham feito. E eles o deixaram passar. Deimos. 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 Semideus do pavor e do terror. Ele causou o desastre na Colessins. Liberou o 6115 na Terra, criando os mortos vivos. Havia grupos atrás da equipe do Taylor. Eles... eles estavam procurando por Deimos. Ajudaram ele a causar o apocalipse. Também havia informações sobre a sua irmã, Dolus. Semideusa dos artifícios e da mentira. O Deimos... Ele não gostava muito dela. E o pesquisador? Ele tinha o nome? O que escreveu esse documento? Sim, era... Espere... Caralho. Era Doutor Salim. Dizia Doutor Salim. Foi você. Você escreveu o dossiê sobre Deimos. Você estava por trás do Projeto Corvos. Tchau, tchau.